Olá pessoal! A Kinko, a maior fabricante taiwanês de scooters e uma das maiores do mundo, que inclusive já vende seus modelos no Brasil, na rede Suzuki, chegou de mansinho e já trouxe outro modelo que é a People GTI 300, esse modelo que vocês estão vendo aí. É uma scooter de 300 cilindradas bem parecida com a Honda SH300i. E aí, o que acharam? A CIDADE NO BRASIL